Fala gente boa do canal Júnior Chimenez, um milhão de amigos, grande abraço, que Deus te abençoe, que suas coisas boas aconteçam em sua vida, lembre-se sempre, busque pensar no bem, busque fazer o bem, praticar o bem, que o resultado sempre vem, domine os seus pensamentos, busque sempre acreditar no melhor, e mesmo que as coisas não estejam fáceis, tenha gratidão, porque você já está na vantagem em estar vivo, nós já estamos na vantagem em estarmos vivos, tá ok? Pode ter certeza, quando trocamos a preocupação por gratidão, nós vivemos muito mais e com felicidade, com paz, com tranquilidade, possibilidade maior de prosperidade, vai por onde eu estou te falando, vamos agora até o Rio de Janeiro, falar com meu amigo seu Chiquinho, do restaurante Estação Baião de Dois, o melhor restaurante do Rio de Janeiro, lá tem uma comida nordestina deliciosa, não tem igual, chegou no Rio de Janeiro, é no restaurante Estação Baião de Dois, vamos ver como é que está lá, Seu Chiquinho diz aí onde é o endereço, onde é que fica para o pessoal saber, e mostre aí como é que está o Rio de Janeiro, o símbolo aí do Estação Baião de Dois, qual é o endereço seu Chiquinho? Vila Isabel, outros artistas 21, terra de Noel Rosa e Martins da Vila, aqui é o Estação Baião de Dois, filial da Feira de São Cristóvão, aqui é o jumento, é o símbolo do Brasil e do mundo, o jumento é ele estar presente em toda a vida do povo, que trabalha na roça, trabalha muito, aqui é uma carranca, normalmente do Rio São Francisco, a petrolina, para o azedo da Bahia, que é para esplantar os maus espíritos, para o pescador pegar o peixe, aqui é uma barraquinha que eu botei porque está chovendo hoje, vai chover hoje e amanhã, vai botar, vou deixar o momento da chuva, entendeu? E beleza, né? O jumento é nosso irmão, como dizia o Luiz Gonzaga, né? Um abraço. Muito bem, seu Chiquinho, o jumento é nosso irmão, o meu querido aí na Vila Isabel, o carro passa e cozina para cumprimentá-lo, né? Chegou lá na Vila Isabel, número 21, na rua dos artistas, meu amigo, é no Estação Baião de Dois, o melhor restaurante do Rio de Janeiro. Dê like, se inscreva no canal, participa com a gente. Há uma dica, uma dica, pratique caridade e você conhecerá a felicidade. Valeu, tchau, tchau.